O impossível para os homens É possível para Deus Vem agora no Senhor Que a vitória tu verás Não importa o teu problema Cristo é a solução Basta apenas você crer Deus te dará salvação Ame a Deus Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Bom dia, boa segunda-feira, hoje dia 23 de agosto Estamos com mais uma oração da manhã Pastora Jocanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida, bom dia Bom dia, bom dia Eu te amo, Jesus Amados e queridos, a nossa mensagem de hoje tem o título Quem caminha com Deus vive milagres, vitórias e maravilhas É verdade E os amados irmãos que estão conosco sabem disso Que quem caminha com Deus vive milagres e maravilhas Oh glória Vamos entrar na mensagem de hoje para Deus falar o seu coração Nessa mensagem nós queremos trazer para você A palavra de Deus que no dia a dia nos fortalece, nos dá coragem Nos ensina a ver a grandeza de Deus A vida nos mostra que nenhum de nós gosta de perder Nós queremos ser bem sucedidos em tudo aquilo que nós fazemos Desde criança, desde pequeninos Nós não gostamos de perder, a gente sempre quer ganhar E Deus sabe disso Por isso que na palavra santa Deus diz que nós somos mais do que vencedores Que se Deus é por nós, quem será contra nós E na verdade, amados Quem caminha com Deus tem sempre a vitória do seu lado Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 Mas graças a Deus que sempre nos conduz Vitoriosamente em Cristo E por nosso intermédio exala em todo lugar A fragrância do seu conhecimento Nada melhor do que ter conhecimento de Deus Existe vitória maior do que você conhecer a Deus? Aleluia Quando se conhece a Deus, conhece o Todo-Poderoso Aquele que tem poder para resolver todas as situações Romanos capítulo 8, versículo 37 vai nos dizer assim Mas em todas as coisas somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Somos vencedores por meio daquele que nos amou E esse que nos amou, que nos ama, que nos amará, que nos levará Para Nova Jerusalém É o Deus que criou todas as coisas Que conhece a mim, a você E não conhece apenas de longe, não Ele conhece de perto Ele sabe quem nós somos Conhece o nosso coração Sabe o que nós podemos suportar Por isso que nessa segunda-feira Nós queremos profetizar vitória na sua vida Queremos profetizar que todos os seus projetos Que estão nas mãos de Deus Aleluia Deus dará a você vitórias E é isso que você tem que pensar Porque o nosso Deus É um Deus que proporciona aos seus filhos Alegria Alegria no coração Veja o que diz Deuteronômio capítulo 20, versículo 4 Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará E lutará por vocês contra os seus inimigos Para dar vitórias a vocês Está vendo aí? Ele nos acompanhará Lutará por nós Enfrentará aqueles que querem nos enfrentar E nos dará vitória Por isso que a palavra de Deus diz Que quem está com Deus é mais do que vencedor Exatamente porque a palavra de Deus diz isso E sabe o que é que Deus diz? Eu sou fiel Para cumprir o que deixei escrito na minha palavra E não é somente isso não A palavra de Deus nos garante Que Deus vai estar do nosso lado Sempre do nosso lado Ele nunca vai nos deixar só Veja por exemplo aqui o que diz Êxodo 14, 14 O Senhor lutará por vocês Tão somente Acalme-se Aleluia Acalme o seu coração Deus lutará por você A palavra está dizendo que se Deus vai lutar É claro que nós vamos sair vencedor dessa batalha Porque afinal de contas Quem está lutando é Deus A palavra de Deus Ela é incentivo para o nosso coração Então hoje, segunda-feira Comece a sua semana Otimista Acreditando na sua cura Aleluia Acreditando na sua vitória Acreditando que aqueles que se levantaram contra você Vão cair por terra Vão ser envergonhados e confundidos Porque é a palavra do Senhor Que nos dá essa garantia Essa garantia de vitória E de acompanhamento de Deus Aleluia Não deixe que nada tire isso do seu coração Não deixe que nada apague Os seus sonhos Destrua os seus projetos Tudo aquilo que você tem em mente Você diz Olha, Deus vai realizar Eu não posso Mas o meu Deus pode Eu não tenho Mas o meu Deus tem Aleluia E Deus vai te abençoar 1 Coríntios 15,57 Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Deus nos dá a vitória Por meio de Jesus Cristo Glórias a Deus Jesus na cruz Se fez pobre Para que fôssemos ricos Se fez maldito Para que fôssemos benditos Jesus pagou preço Para que eu e você Tivesse alegria de viver Aleluia E ele se entristece Quando eu e você Não temos essa alegria Porque é isso Que a palavra de Deus diz Ele veio nos trazer paz E veio nos trazer a certeza Que nós podemos vencer o mundo Aleluia O mundo do desânimo O mundo da tristeza O mundo da decepção Não importa quantas lutas Você já enfrentou E quantas vezes Te magoaram E te feriram Esqueça Diga a partir de agora Aquele que está comigo É maior do que eu Que está no mundo E eu vencerei Jesus manda a gente Ter ânimo Veja João 16, 33 Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci o mundo Está vendo a palavra de Deus Dizendo Eu venci o mundo Quem está falando isso aí É Jesus Esse recado aí É ele dizendo Que se nós formos Igual a ele Vamos vencer o mundo também Como assim pastor Ser igual a Jesus Obedecer ao Pai Fazer aquilo Que agrada o coração do Pai Viver no caminho do Pai Sentir a presença de Deus Em cada instante De sua vida Até porque Você nunca está só Quem caminha com Deus Tem sempre a companhia de Deus Meu amado irmão Minha querida irmã Coloque isso no seu coração Se você vai para uma audiência Deus está com você Mantenha calma Se você vai para uma entrevista De emprego Deus está com você Se você vai fazer uma prova Do concurso Se você vai fazer uma entrevista De trabalho Onde você estiver Deus estará com você Pastor Eu estou entregando currículos Estou buscando portas abertas Pronto Peça a Deus Para abrir as portas E ele vai abrir exatamente A porta que dá certo para você Porque só ele sabe Só Deus sabe O que é que dá certo para você Às vezes Aquilo que nós imaginamos Que vai dar certo Acaba dando errado É verdade ou não é Mas O nosso Deus Que tem conhecimento de tudo Que está à frente De todos os caminhos Que conhece o passado O presente O futuro Esse sabe O que é que dá certo Para mim e para você Então vamos entregar Nas mãos dele Aquilo que ele sabe Que dará certo E diga Deus Eu só quero aquilo Que o Senhor sabe Que trará felicidade para mim Se não for pai Não quero Diga para Deus Se não for para minha felicidade Não quero Deus Eu quero é a sua companhia Eu quero é a presença Do seu Santo Espírito Eu quero é fazer a tua vontade Deus eu quero estar Na tua presença É isso que eu quero Pronto A tua presença me basta E sabe que Paulo disse A tua presença me basta Deus E Deus diz E o meu poder Se aperfeiçoa na sua fraqueza Deus estava dizendo para ele Se eu estou com você Mesmo quando você está fraco Você é forte Aleluia Receba essa palavra hoje Estamos começando Uma nova semana Diga Tudo será diferente Aquilo que eu não consegui resolver Semana passada Eu vou resolver agora Aquela porta que não se abriu Semana passada Vai se abrir agora Porque quem vai estar no controle É o meu Deus É ele que vai estar no controle É ele que vai me abençoar É ele que vai trazer vitórias Para a minha vida Vamos para mais palavras Mais alimento Todo dia cedinho A nossa mensagem Trazendo alimento do céu Para o seu coração Veja 1 Coríntios 10-13 Não sobreviver a vocês tentação Que não fosse comum aos homens E Deus é fiel Ele não permitirá que vocês sejam tentados Além de que possam suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo providenciará um escape Para que o possam suportar Olha que palavra de Deus Aleluia Deus está dizendo assim Não vou deixar você passar por uma situação Que você não suporta E quando você estiver passando por essa situação Eu vou lhe mostrar o escape Ele está dizendo Esse escape aqui na palavra É uma palavra ilustrativa Deus dizendo Te darei a estratégia Para resolver a situação Muitas vezes pensamos que nós não temos condições De resolver determinadas situações Que parecem difíceis demais para nós Mas não esqueça O Deus que nós servimos está dizendo Eu darei o escape a você Você passará por essa situação E sairá vitoriosa dela Meu Deus, que palavra Nós queremos orar agora Vamos orar e vamos entregar Esta semana na presença de Deus Vamos entregar esta semana Para que Deus resolva tudo Eu sei que tem muitas pessoas Nos acompanhando Que está com muitas situações Para serem resolvidas Mas o nosso Deus É o Deus que resolve Maravilhoso Pai Santo Deus Estamos colocando diante do Senhor Esta semana toda Pai Estamos pedindo Deus A tua mão estendida Os teus cuidados Somos teus filhos Deus Somos teus filhos Deus E sabemos do quanto o Senhor nos ama E tem cuidado de nós Pai Podemos ver a grandeza Da tua majestade O teu poder absoluto Sobre todas as coisas Por isso que nós estamos Por isso que hoje Deus Nós estamos aqui Dizendo Pai Toma conta da minha vida Toma conta da vida Dos irmãos e das irmãs Que tem acompanhado Esta oração da manhã Tu sabes meu Deus Que nós precisamos Precisamos da tua presença Do teu olhar misericordioso Precisamos das instruções Do teu Santo Espírito A direção dele Pai Porque sem ele não somos nada Por isso nos dá Deus sempre a direção Do teu Santo Espírito Nos ensina a suportar As situações Que não podemos mudar E nos dá força Para mudarmos Aquelas que nós podemos mudar Com a tua ajuda Porque tu és o nosso Deus Nosso Deus poderoso Nosso Deus grande Nosso Deus que tudo pode Deus Visita a nossa família Visita a todos Deus que fazem parte Do nosso viver Visita a Deus Cada membro da nossa família E enche-nos da tua presença Só o Senhor é capaz De compreender Só o Senhor é capaz De dar vitória A cada um de nós Por isso pedimos A tua providência O teu olhar misericordioso Pedimos que a tua mão Esteja estendida Sobre nossas vidas E abençoando Abençoa Deus Os dizimistas Da tua obra Da pão da vida Da casa do Pai Abençoa os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Abençoa os que amam Que oram E que pedem oportunidade Para ajudar a tua obra Estende a tua mão Sobre a vida deles E realiza o milagre Da multiplicação Deus O grande milagre Da multiplicação Em todas as áreas De suas vidas É isso Deus Querido Que nós pedimos E agradecemos Porque grande É o teu poder Tua glória Tua majestade E nós agradecemos Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Glória a Deus Bom dia Segunda-feira Abençoada Semana abençoada Para você e toda a sua família Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Cúlculo lá Se Deus quiser Com a permissão de Deus Eu e a pastora Ângela Berti Vamos estar no Cúlculo lá Logo depois do Bom Dia Jesus Que hoje vai ser com o Presbítero Raulson Deus abençoe vocês Fiquem na paz do Senhor Jesus Amém Glória a Deus É tempo de vencer É tempo de amar O Espírito Santo